O Albert tá por aí já? Vamos lá, o Albert vai trazer mais informações pra gente agora do setor policial. Albert, ainda falando, né, sobre essa questão de criminalidade, furtos, uma motocicleta foi furtada aqui em Três Lagoas. Oi, Ana, verdade, viu? Esse caso aconteceu na última sexta-feira, viu? Uma mulher de 34 anos, ela procurou a segunda delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas pra denunciar aí o furto da sua moto, uma moto Honda Bis, viu? Ela disse que saiu acompanhada aí do seu marido, né? E aí na hora que ela tava voltando pra casa, ela viu que uma pessoa estava com uma moto muito parecida com a dela, né? E aí ela reparou nessa moto, deu aquela olhadinha de novo e aí ela percebeu que a placa era a mesma. Aí ela se tratou, né, que era a sua moto. O marido dela tentou ir atrás aí desse homem que estava com essa moto, mas ele acabou não conseguindo, viu, Ana? E aí na hora que ela retornou em casa, ela viu que a moto não estava mais e que sim, ela teria sido furtada. Alguém entrou dentro da residência dela e pegou essa moto. Esse caso aconteceu na Vila Piloto e foi registrado também na delegacia de polícia civil, viu? A gente continua aqui com as ocorrências das últimas 48 horas, agora indo pro sábado. A polícia militar foi até o bairro Nossa Senhora Aparecida, ela recebeu uma denúncia, né, que estaria tendo aí um desentendimento entre duas pessoas. A polícia chegou até o local, conversou com uma mulher, ela relatou que passou o dia inteiro bebendo aí com conhecidos e que por motivos que ela não quis aí comentar, não quis falar, iniciaram uma discussão. Beleza, resolveram aí, foram embora. Aí a polícia, andando, dando ronda ali na cidade, né, se deparou com o carro Renault Clio na contramão, abordou as mesmas pessoas que estavam em desentendimento. E aí a hora que a polícia pediu o nome do motorista, o motorista deu um nome falso, Ana. Aí a polícia falou assim, ó, esse nome que você tá passando aí não tá batendo não, viu? Não bate com nada das características aqui no nosso sistema. Pediu novamente o nome pra ele de novo, Ana. Aí ele passou o nome correto e aí a polícia descobriu que tinha um mandado de prisão aí, né, em seu nome. E ele também não possuía aí a carteira nacional de habilitação. Então, ele, o carro, os envolvidos foram todos parar na delegacia de pronto atendimento comunitário, né, principalmente ele por passar o nome aí, então dá como falsidade aí e isso caracteriza como crime. Ana Cristina. A gente tem um tempo que 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 a gente tem um tempo